Obby, Bot e Rollabike, aqui no canal Frango Doido, trazendo pra vocês hoje, galera, o Mundo 5. Quem acompanha aqui o canal, viu que no gameplay anterior desse jogo, no Mundo 4, eu acabei com um pouco mais de 60 kills. Foi 64, 65, se não me falha a memória. E com quantas kills será que vai terminar aqui o Mundo 5? Vai tá mais difícil? Pode descobrir junto aqui com o Frango Doido. Mas não sem antes, deixar aquele seu likeão pra dar aquela força pro canal, se inscrever caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos, pois... Vídeo no canal Frango Doido é constante, sempre vídeos novos pra vocês. E... bora lá, conhecer o Mundo 5. Opa, começou, acho que eu vou rodar a roleta aí. Vou pegar a roleta aqui, que será que eu vou ganhar? Qual vai ser meu prêmio de consolação? Mola, 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 mola. Ah, moleque! Consegui a mola aqui por 2 minutos. Aí, ó, pula pra caramba. Galera, eu dou pra uma bike simples aqui, tá? Não dou pra nenhuma bike mirabolante, só tá pulando mais agora, porque eu acabei de ganhar a mola aqui na roleta. Se eu pegar essa aqui, vai, tem uma moto, tem um jetpad aí, que, putz, ajuda pra caramba pra sair aqui nos muros, mas não. O frango aqui é doido, mas é uma bike simples. Bora lá pulando. Ainda bem que isso aqui é um game, porque na vida real eu ia me lascar, porque eu tô numa gripe, galera. Desculpem aí, eu tô tossindo. Infelizmente, tô tossindo pra caramba, tô tomando aqui os remédios. Tem que sarar, né? Não posso ficar doente não, pô. O que é que faz que eu caio agora? Turpoto! Uau, vamos lá, frangolino. Então, galera, aproveita, já dá aquele seu likeão pra dar uma força aqui pro canal, pô. Vai tá ajudando assim grandemente. Ativa a sininha de notificação pra receber os próximos vídeos. Como eu disse no começo do vídeo, o vídeo aqui no canal Frango Doido é constante. Sempre vídeos novos pra vocês, e a sua inscrição vai ajudar demais aqui o frango, viu? Ah, ó, tem uma plataforma, encostou, morreu. Já estou aqui com 3 kills. Bem, 4. Vai falar uma besta. Editei, galera, que o vídeo já tô com 17. Oh, parte chata essa daqui. É muito treta pra passar, viu? Ó, 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 droga. 31 kills. Estou com 14% do progresso no jogo. O mundo 4, eu terminei com 64, 65. Vou colocar mais 65 kills. Já estou aqui com 31 praticamente na metade. Ah, 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 ah. 35 kills, ó. Que jogo difícil. Que mundo difícil esse aqui. Ah, caramba. Se nesse mundo já está assim, Fica imaginando, acho que agora já está no mundo 9. Como vai estar o mundo 9, galera? Ai, droga. E não adianta querer passar devagar, não vai. Eita, fui pra baixo. Ah, vou frio agora. Eita, como é que eu consegui? Também 47. 47 kills. É difícil, galera. É muito difícil. Então, se você puder ser membro do canal Frugo Doido aqui pra dar aquela fortalecida, aquela ajuda, ficaria extremamente agradecido e desejar obrigado aos membros do canal Frugo Doido. Agradeço de coração. Já que agora é recado, vou estar deixando aí, galera, o link do Discord do canal Frugo Doido, tá bem? É fazer parte você também. Bora trocar uma ideia. Te espero lá. Link na descrição do vídeo. Caramba, mundo difícil, torcido, uma gripe lascada. Eita. É tudo pra acabar com a vida do frango. Eita lá, olha só. Quando você tem uma boa bike, o mundo é outro. Quer dizer, o mesmo mundo aqui, né? Só que é muito mais fácil. Fui achatado. Quase agora de novo. Eu não caio duas vezes no mesmo truque, não, amigão. Agora já caí em 200, porque eu já morri pra caramba. Eita. Se eu não editar esse vídeo aqui, eu acho que ele vai demorar mais ou menos 1 hora, hein? Pelos meus cálculos. Vai ter uma tramontina ali, uma faca, olha. Quase. Quase que parti um frango no meio. Ah, caí de besteira agora, vacinei, hein? Caramba, sei que é chato aqui o vídeo do frango tossindo, galera, mas se eu não gravar isso aqui vai ser difícil, vai complicar pra eu continuar a gravação dele, então, vou gravar tossindo assim mesmo, não vai demorar, já faz um tempinho que eu não trago o vídeo aqui pro canal, e eu não gosto de ficar longe de vocês não, o frango aqui é, gosta de interação, bem galera, toda vez que eu vou fazer a ocultagem de morte pra vocês, eu vou de novo. Ah, me lasquei, 66 mordes, bora, isso, só pular ali, mais um checkpoint, quase, se tentar ir devagar, pra mim, pelo menos no meu caso, não dá certo, tem que ir assim, ó, aí vou que vou, eu quase caí agora, bem na hora que eu tossi. Eu vou tentar dar uma editada no áudio, que minha voz também, já não era lá essas coisas, já era uma tranqueira, ó, voz de tacuara rachada, ih, ouco ainda, com nariz entubindo, putz. provavelmente minha voz estará irreconhecível, quase, 108 mortes, caramba, vou bater, vou bater meu recorde de kills aqui, 113 já, ó, passa, passa, já joguei 743 vezes nessa, nessa, fase, é só assim, é nesse mundo não, galera, nessa fasezinha que eu morri aqui, opa, louco, caramba, achei que ia levar uma chapuletada no bastão, lá, tem um outro ali que já caiu também, é difícil, ninguém tá com uma bike simples aqui, é complicado, opa, é agora, cara, Fran, isso, garoto, boa, moneque, vai lá, mostra o que você é capaz, capaz de morrer. Já faz uns dias que eu não pego uma gripe, peguei essa aqui agora pra acabar comigo, e aí, amigão, bora, passa aí, vai na ferra, rapaz, ah, não quer ir, amor, vai lá, eu quero que ele vai pra me mostrar o caminho, vai lá, iiu, tá vendo, bobão, não quis ir, é assim, ó, e aí, quase que eu me lasquei ali, e aí, ô, droga, faltou um fio de cabelo, ó lá o Goku, deixa eu seguir o Goku, não, vou seguir não, caiu já, tô fora, aquele doido pra dar um soco de mim, ó, e aí, vai, frango, aí, garoto, boa, boa, vamos, isso, passei direto, e aí, galera, esse aqui é um joguinho extremamente divertido, particularmente, eu acho legal, é ótimo pra passar o tempo, cara, te deixa com a raiva do caramba, que nem lá, 137 kills, ó, às vezes deixa a gente putasso, mas quando passa também, é muita alegria, caramba, vacilei, agora eu passar, eu tenho que passar, ô, com tosse, sem tosse, isso vai me dar um jeito, e aí, olha lá, aquela bike é boa, dá vários pulos, o que eu tenho aqui, o que eu consigo comprar aqui, recuperar aqui, tem jogadas, deixa, vê se eu ganho alguma coisa, ó, vai, vai, bola, 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 ó, droga, ó, fly bike, ele é difícil, hein, neon, tem dois minutos de neon pra bike, tem outra, putz, essa bike aqui é excelente, ó, essa moto também ajuda, ô, skip stage, posso tá skipando stage, já tenho dois, já tinha dois, ganhei, mas agora eu chutei o quatro skip stage agora, ó, se tu tá stage não é esquipar o mundo não, viu, galera, que nem aqui, ó, se tiver difícil aqui, eu passar essa, esse checkpoint, eu clico lá em esquipar, eu posso, ele avança aqui o jogo pra mim, consigo ir pro próximo checkpoint aqui, ó, bora, ihu, ah, droga, luxo, não alcancei, a asa do frango doido tá cortada, ai, quem tem, ai, é Gustavão, meu brother, vindo aqui, meus camaradas, vai, frango, aí, ó, eita, levei uma chapuletada ali, frango ganhou o galo, me lasquei de novo, boa, isso, moleque, é assim que se faz, ó, quem tá ali, rapaz, tem uma bike show, tá buscando aí ainda, perder pra, perder pra mim é sim, 151 kills, essa parte aqui, esse stage é chato, vou, vou passar, vou passar, aê, moleque, eu acho que eu até inventei um palavrão do, agora, tanta raiva do FK, cada kill, besta, sei lá, cuidado com a boleta, não consegui ainda, falei, morri, eita, ai, tô sendo, oi, ajudou, bora, aproveite, bolo, frango, falta pouco, mas ele é tão pouco assim, não vai conseguir, às vezes, é sorte, não vou negar, não sou de, mentir não, às vezes, é, é técnica, cara é bom, sim, mas às vezes, falar pra vocês, é muita sorte, olha, oi, eu com medo de, passar aqui por cima, ele me jogar pra lá, feito doido, negócio tá desativado, droga, ih, olha os bastões, olha, droga, é, parece que pensa que é fácil, mas não é fácil não, quem joga isso aqui sabe o que eu tô falando, ah, frangão, quase que eu me lasco ali, não tinha visto aquilo, aquela plataforma de, de lasers, oh, oh, vai buscando pra ver o que ganha ali, ó, tem esses eggs, só as que caem, eita, eu não alcancei, ó, faltou uma unha ali, ó, ih, quase que eu caio de novo, pula, a faca querendo me cortar ao meio, opa, mais um aqui, quase que eu caio junto, amigão, ah, vamos aí, vamos lá, fui ver pra onde ele foi, olha, quase ali, ei, ah, esse aqui não cai, não, esse cai, esse cai, esse também, cai em cima, cai em cima, cai em cima, 202 kills, é pra lascar papai, uff, caramba, 78% ainda de progresso, e pra lascar agora, esse mapa é assim, e ele dá umas lagadinhas mesmo, esse mapa nesse jogo aqui, não é Roblox, né, não sei se é má renderização do jogo, tem jogo do Roblox extremamente, que eu acho pesado, é gráfico, vai, tipo de jogo real, com a qualidade de gráfico assim, mas, mais avançada, não trava nada, agora esses joguinhos assim, uah, ai, o Lego atrapalhou, o Lego atrapalhou, tem que achar um culpado, né, 213 kills, cara, consegue eu chegar nas 300 kills, pode não, vou, 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 de frango doido pra pato doido, só o patinho, quen quen, oh, vai, franco, você consegue, isso, garoto, bora, boa, do lado, ale, 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 mas sacro, eu já to vendo o final, ai, ah, é o final da minha, morte, olha lá, o final, usar o ato, 84%, 214 quilos em cima do levin com certeza depois desse desse mundo aqui consegui eu vou voltar no mundo anteriores bom está vencer para conseguir comprar outra bike pelo menos uma bike mais rápida que consiga dar pulos maiores um dos maiores esse jogo aqui faz toda a diferença aí eu não vou ter que passar tem que passar não é mais eu estou com muita raiva acho que eu vou de lado droga 230 quilos para agora não cai mais ali não passa consegue isso o pau ali já despecou e eu vou junto é é eu falar da morte do cara parece que eu fico com dó e fala não filho você não vai só espera que eu vou morrer por você e poupa e frango tanto é ousado agora faz com uma cabeçada ali no laser onde colocam o caminho de laser no meio da plataforma o lazaret que bolou isso aqui estava inspirado e o 236 quilos só eu não falo nada que eu vou morrer de novo oi quase iupi 152 marcação de tempo agora me lasquei 238 quilos tem que passar agora tem que passar agora vai isso é saber fazer a marcação de tempo correto os aqueles ali é do espeto pra cima em mas 94% do progresso se eu fosse dá pra ter boia só eu vou bater o espetáculo ali ó vim cá em chão passa 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 isso só eu vou te saber essas 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 pilastras lasers encostou morreu dilaceram o frango da hora aí é comigo na velocidade sai fora é luva de box e aqui e aí a e aí e aí e aí Esse mundo é extremamente difícil, acabei com 239 kg em quase 4 vezes mais da quantidade de youth que eu obtive no mundo anterior, no mundo 4. Então aproveitando, já deixa o que lhe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que estará ajudando grandemente o frango e consequentemente estarei trazendo mais vídeos pra vocês. Galera, vou ficando por aqui, obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo... Obby, mod... 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 ModronaBike. Até esqueci o nome do jogo. Obby, modronaBike, mundo 6, aqui no canal Frango Doido. Galera, vou ficando fome por aqui, forte abraço, fui!